A preparação começa cedo para essas duas meninas. Cada detalhe faz a diferença. É a unha pintada, a meia com lacinho, maquiagem. Indispensável para qualquer mulher. As jogadoras foram as primeiras a chegar. Agora, para chegar a esse visual, elas precisam de ajuda, claro, da Meirelle e da Mayara também, que acabaram ajudando aí nessa super produção, nas roupas, na maquiagem também. Cada uma tem a sua maquiadora. Isso. Como é que vocês fizeram aí? Você pegou, colocou um batonzinho, combinando com a roupa? Isso, tem que combinar, né? Com o look todo. E essa roupa é sua? Não, essa é da Mayara. Essa roupa é da Mayara, que emprestou a roupa, que fez a maquiagem também. Quer dizer que essa roupinha aqui é sua? Isso daqui era meu, né? Mas não vai ser nunca mais, né? Porque o porte físico está diferente. Agora o Ângelo e o Marcos, que receberam hoje o nome aqui de Madalena e Anjinha, só por hoje, já participam dessa festa há 10 anos e é sempre assim? Todos os dias são assim, todos os anos, né? A gente chega, é os primeiros a chegar, os outros vão sair. Não tem hora pra chegar, não tem hora pra sair. O futebol de saia é uma tradição que já dura 22 anos na Vila João Vaz, na Zona Oeste de Goiânia. Isso foi entre os amigos, né? Foi combinando um com o outro, combinando, foi organizando, chamando um, chamando outro, compartilhando com todo mundo, avisando, um mês antes, dois meses antes avisando. Aí vai nas casas, vai atrás, vai passando no WhatsApp, vai pôr no grupo, vai nas redes sociais, né? E vai desse jeito. E deu certo. Duas décadas depois, o evento só cresce. As pessoas levam alimentos para ajudar a quem precisa e lotam a rua ao redor do campo naquela agitação. Haja som automotivo. O jogo começa e as jogadoras correm pelo campo, num futebol, digamos, não muito bonito. Mas o que vale aqui é a descontração. E isso tem de sobra. Tem jogadora mandando recado para o Claudio Silvério durante a partida. Oh, é do Claudio Silvério! É, meia, faz a atenção! É, o Claudio Silvério! E tem cada figurino. Olha a goleira num vestido longo. Você vem sempre de longo assim? Não, é a primeira vez. É a primeira vez que vem de curtida. Ela é a minha esposa, tá bom? Vai, amor! Tá bom! Todo dia, 1º de janeiro é certo. Tem jogo no Campinho da Vila com homens vestidos de mulher. E na arquibancada tem uma torcida animada que não perde uma edição do futebol de saia. É animado, é diferente ver os homens vestidos de mulher, né? E a bagunça que vira aí, eles não sabem jogar, eles viram uma comédia. Uma graça, né? Muito divertido começar o ano com uma alegria. O placar do jogo nem o time sabe ao certo. Só sei que eu tô perdendo, eu só não sei o placar ainda, mas já tô perdendo de muito. O que vale aqui é começar o ano com alegria. Tá top, pode vir no próximo ano que vocês não vão se arrepender. Tá top, pode vir no próximo ano com alegria.